Fala galera aqui é o Autocatgrat, pra gente com vocês aqui mais uma Gimicly de Redcon continuando de onde a gente tinha parado Então galera, realmente eu vou fazer os vídeos mais curtos aqui no canal da série Redcon, nossa eu falei Redcon Lone Wolf Da série aqui, não é porque os vídeos deles são muito grandes pra fazer a legenda, porque eu estou colocando a legenda agora e vou fazer um pouco mais curto pra ficar mais fácil, sabe? A gente tá quase terminando a série, né? Então vamos lá Essa parte aqui a gente já tinha visto no último episódio Essa parte aqui a gente já viu mesmo, eu tava confirmando Hum, quase pegando Agora pegou Hum, quase pegando Essa missão vai ser muito legal porque vai ser literalmente uma luta É só você pegar o momento certo que o cara vai ver e aqui aguarda Pronto É um negócio bem rápido, sabe? Acho que vou fazer no escopio até Acho que vou fazer no escopio até Isso Essa também vai ser uma missão aqui que vai tomar uma mecânica bem curiosa aqui Tá tudo escuro e a gente vai esperar a ligação Tá tudo escopio até Tá tudo escopio até Tá tudo escopio até Esse aqui vai ser o último irmão urso que a gente vai matar Então vamos lá Essa missão aqui que você tem que fazer é atirar nesse cara aqui Tá tudo escopio até 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 Quase deu certo agora Vai vira logo meu amigo Tá tudo escopio até Quase Quase Espera aí Vamos fazer as coisas com mais planejamento, sabe? Agora Vamos fazer as coisas com as coisas com a gente Olha Aí, eu consegui Eu acho que vocês vão ouvir o som de uma goteira caindo aqui no fundo É porque eu acho que passou uma chuva por aqui Eu acho que passou uma chuva por aqui Eu acho que passou uma chuva por aqui Esse jogo tem uma história até que boa, hein, cara? Muito bom esse jogo, sério. Continua. Essa missão aqui eu me lembro que eu ferrava, porque eu me ferrei muito e eu acho que vou ferrar aqui todo mundo. Viu? Os caras me matam em velocidade da luz. Então tá, galera, a energia aqui acabou e eu não vou esperar aqueles últimos segundos aqui. Então obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário aqui, ativar o sininho das notificações e falou!